Esse é um tipo de alegria. Imagina só, você vai passar a eternidade no mesmo lugar que ele. Ojei, a minha mãe vai e ela com certeza vai com isso. Eu não consigo pensar. Emy, quantos dias você está aqui? Você nunca falou nada sobre isso. Como assim você não ter certeza que vai pro céu, que depois você morreu? Eu te falei, é que eu tenho muitos planos, sabe? Poxa, a viagem pro Nordeste. Pensa na viagem pro Nordeste, tá tudo pronto. Minha mãe e minha tia, elas estão quase me fora que eu sou eu pra essa viagem. Poxa, eu tô que vendei um estibulado pra medicina, né? Tô estudando, eu tava medindo o tia. Poxa, eu não consigo isso. Então, e se eu conseguir Jesus, vai pra mim certo. Poxa, a viagem. Com certeza o dinheiro que eu ia usar na viagem, eu vou ter que dar pra alguma instituição de verdade, pra algum orfanato, asilo. E a faculdade também já era muito. Eu tinha que poder ser mais, se adicionar lá na Argélia, ou no caso. Não, Jenny, será bem pelo contrário. Deus já dá o melhor pra você. Ele quer usar os teus sonhos pra abençoar a vida das pessoas que estiveram ao teu redor. Tanto na viagem, quanto na maturária. Imagina só, a quantidade de pessoas que você pode abençoar. Tendo uma médica, por exemplo. Exato. Por esse lado, assim. Porque, ó. Por exemplo, eu não sei, mas... Eu... Poxa, eu acho mais legal isso tudo. Mas eu acho que tem feito as coisas de um jeito errado aí. Sei lá, eu acho até que eu tô meio chateada comigo, porque eu não tô mostrando a primeira vontade de ele. Claro que não, Guria. Eu digo por experiência própria, sabe? Quando você segue Jesus, ele torna a tua vida muito mais emocionante. Jennifer, você sabe que Jesus morreu pra nos salvar. De nós mesmos, da nossa própria vontade. Que naturalmente, ele nos leva a pecar e o pecado nos aposta cada vez mais de Deus. Mas ele nos ama. Por isso eu dei Jesus pra morrer pela gente. Só que a gente precisa se arrepender dos pecados. E aceitar o sacrifício dele. Sei disso. E eu quero entregar minha vida completamente pra ele, mas... Eu não sei exatamente como que eu faço isso, sim. Me achar uma fanática do seu lado. Enfim. Você ora comigo? Claro que sim. Seja sincera com ele. Fale pra ele dos teus sonhos, dos teus planos. Ele já conhece o teu coração. Ele sai da tua vida. Vem cá. Fale pra ele. Eu quero te pedir, Deus, pra eu controlar completamente a tua vida. Eu quero te servir daqui pra frente. Pra que eu passei só um diazinho. A pena. E o meu coração. O que está acontecendo? Eu desliguei minha vida completamente pra ele. Ah, que história, Vi? Não tem que ter gente. Ah, vamos colocar uma arissa aqui. A gente só deixa aqui perto e vai ter caixa de mim e tal. E o teu filho, Beto, como está? Não sei. Estou preocupada com o Beto. Ah, ele está rebelde. Como você viu? Você tem tráfico, ficou no carro. Andou de uma nua assim. Mãe, vamos embora. Está na hora. Você viu? Mãe, filho. Mãe, filho. Mãe, vamos embora. Mãe, por que tanta pressa? Filho, hoje o pessoal falou sobre o céu. Eu lembrei muito de você. Você gostava muito de ouvir falar sobre o céu. Mãe, essa coisa religião não é comigo. Eu não tenho tempo que eu ficar agradando a Deus. Eu estou aqui na terra pra me divertir e tenho toda a minha vida pela frente. A religião mudou pra mais velha e não tiveram mais nada pra fazer. Vamos embora, mãe. Mãe, filho. Mãe, desculpa, mãe. Jesus ama você. Ele quer dar sentido pra sua vida. Eu te disse. Eu te disse. Não se preocupe comigo. Está tudo sob controle. Ô, Beto. Beto, que legal te ver aqui, cara. Vamos almoçar com a gente. Espera aí, Beto. Aqui em frente. Beto. Beto. Beto.